A CIDADE NO BRASIL Ai meu Deus, que Deus nos ajude que ele chegue a tempo. Chegue a tempo de que, Eugênia? Ora, seu Caetano, há tempo de eu preparar tudo pra grande festa, não é? Porque afinal de contas, estão todos esperando por um festão, não é não? E a gente não pode decepcionar as pessoas, não é? É, eu quero que saia tudo perfeito que é pra agradar minha nojinha, não é? E quem sabe daqui a nove meses, a gente faz uma outra festa pra comemorar o nascimento do Caetaninho. E Luiz, vai no mercado comprar açúcar? Oxe, eu queria tanto de vocês. Não dá, Serginho. A Gendilha disse que você não pode ir na cidade. Mas quando eu voltar, a gente pode soltar a pipa de novo, tá bom? Tá, tá, vai. Oi? Eu tenho que ir pra... Peraí, peraí, peraí. Eu quero te mostrar uma coisa. Vem cá. Esse é você e esse daqui é minha mãe? É, mamãe e papai. Sabe, aqui ela já tava grávida. Tá grávida? É. Mas ela não tem barriga? Ela tem barriga porque ela só tinha dois meses, era pequenininho assim ainda. Você veio nascer? Não, eu não te vi nascer, não. Sua mãe não deixou? E depois que você nasceu, ela sumiu. Sumiu e nunca mais me procurou, Serginho. Olha, eu passei tantos anos sem notícia nenhuma sua, meu filho. Como você se amou de humor? É porque eu vi uma foto no jornal, sabe? Uma foto sua com a sua mãe. Eu fiquei tão... E aí eu vim correndo pra procurar você. Mas, olha, eu tô aqui há tanto tempo já, tantos dias que eu tô aqui, e eu tô tentando convencer a sua mãe a me deixar perto, e perto de você, você é meu filho. Mas ela nem quis me receber, você viu? Poxa vida. E agora ainda tá querendo fazer tudo pra jogar você contra mim. Eu não mereço... Só pra dentro. Serginho, sua mãe não quer que você fale com estranhos. Se eu te pegar fazendo isso de novo, eu vou contar pra ela. Mas ele não é estranho não, Jundira. Ele é meu pai. Seu pai? Ele é um cara bastante legal. Ele até me ensinou a soltar pipa. Vai pro quarto, vai, Serginho. E quando eu cheguei no portão, eles estavam lá conversando. Tem certeza de que esse homem é o pai do Serginho, Jundira? Foi o próprio Serginho quem falou. E não foi a primeira vez que eles se encontraram, não. Ai, meu Deus. Então o João Pedro já descobriu que o Serginho tá na sua casa. E agora, o que eu faço? Olha, se eu fosse a senhora, trazer o garoto de volta pra cá. Aqui ele vai tá bem mais protegido, né? Puxa, mãe. Pegou tanto peixe assim, né? Não sabia que você era tão boa de pescaria. Nem eu sabia, Vavá. Olha, Santinha. Dessa vez você brilhou. Agora nós vamos fazer esses peixes pro jantar. Eu vou limpar tudinho. E como é que vocês preferem? Frito, será que fica gostoso? Uhum. Ah, então. Vou fazer tudo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meninas. Bom, meninas. O que você tá fazendo aqui? Eu vim te buscar, meu filho. Mas eu não quero com você. Ah, Dona Luiza, deixa ele ficar mais uns dias. Não te mete, Zezé. Tá mais do que na hora desse menino ir embora. O que é que tá acontecendo aqui? A Dona Luiza veio buscar o Serginho, mãe. E o pai tá mandando o Serginho embora? Eu não sou rico pra ficar sustentando mais uma boca, não. Desculpe, Paulo. Eu devia ter vindo buscar o meu filho antes. Dona Luiza, nós é que devemos desculpas. O Paulo não podia ter falado dessa maneira. Serginho, vai arrumar suas coisas, vai? Eu não quero que você... Serginho, você ainda é muito pequeno. Seu lugar é pertinho da sua mãe. Você também não quer que eu fique aqui, Godoy? Não gosta de mim? Não é nada disso. Você pode vir visitar a gente quantas vezes você quiser. Só que você tem que morar com a sua mãe. O que você tem que morar com a sua mãe? Eu tenho saudade daqui. Não vai não, Serginho. Sua casa é muito melhor. Uma casa só tem graça quando a gente tem amigo pra eu brincar, Zé. Fica triste não, viu? Você pode vir brincar aqui todo dia, tá bom? É, mas vê se não aparece na hora da comida, tá? Para, pai. Deixa de grosseria. Vem cá. Me dá um abraço. Serginho, você não é mais meu amigo, não. Não? Agora você é meu irmão. Mesmo você morando em outra casa, vai estar sempre pertinho de mim. Bom, nós já vamos indo, né? A senhora podia me dar uma carona até a lachonete? Claro, gente, iria. Dona Stefania, muito obrigada por tudo. Imagina, minha filha, não precisa aguentar assim. Espera, Serginho. Lava o meu ursinho pra dormir com você. Tchau. Tchau. Para de dormir, crianças. E agora nós vamos ter uma conversinha muito séria, Seu Paulo. No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem Caçador de estrelas tem também Mulher, menino de pura magia Cavalo de pá de prata Raio de luar Água e na ventania Toca no seu eterno brincar Meu pé de laranja limba Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba 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 Eu já disse e não vou repetir Não quero mais saber de você nessa casa com as suas grossuras Nem com a sua bebedeira Mas Stefania, eles vão me botar na cadeia Tenha dó de mim Eu sou infeliz Eu sou infeliz Ninguém me apoia Ninguém me ajuda Eu não sei como uma pessoa pode ser tão egoísta Tão ingrata Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessas, Paulo? A tua filha tá fazendo um sacrifício Que mulher nenhuma faria Se casando com um homem que ela não ama Pra não ver o pai preso Às vezes eu fico pensando se vale a pena Todo esse sacrifício da Jandira Eu não tô vendo nenhuma retribuição da tua parte Você não larga de beber Não faz o menor esforço pra isso Não procura ajuda Só fica aí reclamando da vida E não faz nada pra melhorar Eu juro Por meus filhos Que eu vou voltar a procurar os alcoólicos anônicos Você vai ver, pode acreditar Será mesmo, Paulo? As tuas juras estão valendo tão pouco Tô pagando pra ver De qualquer forma Você só me aparece aqui Quando eu tiver abandonado de vez Esse maldito vício Pois é Olha, eu encomendei 20 dúzias de rosas brancas Pra enfeitar a igreja Eu sei pra que tanto desperdício Também acho Com tanta coisa boa na vida Pra gastar dinheiro E o senhor vai gastar dinheiro com flor Porra, malandrão Vocês dois estão aí com inveja Pois fique sabendo vocês dois Que eu quero tudo do bom e do melhor Pro meu casamento Olha, só quem encomendei pra festa Vai ter o whisky e champanhe Pra dar e vender É, olha lá Acho que a coisa vai ser boa mesmo, né? Opa! Vai ser festa que essa cidade nunca viu Oh, meu amor Você chegou justo na hora Eu tava falando da festa do nosso casamento Olha aqui, Caetano Eu vim avisar que eu cancelei o casamento na igreja Cancelou É isso aí que você ouviu Eu não quero casar na igreja A gente vai casar só no civil Antes da recepção Aliás, por mim Nem recepção tinha Mas já que você faz tanta questão De mostrar pra cidade inteira Que tá casando comigo Mas não foi isso que a gente combinou Eu não quero discussão, Caetano E se você insistir nesse assunto Eu é que vou falar pra cidade inteira Os reais motivos desse casamento Que história é essa agora, hein? Eu também quero saber que motivos são esses Não se inventa disso, Diogo Jandira, eu tenho que te confessar uma coisa Eu nunca fui muito com a sua cara Porque eu achava que você só tava interessada No dinheiro do seu Caetano Mas agora eu vi que você é uma mulher de verdade E merece ser feliz Por isso não desista Acredite Porque tudo vai dar certo Deus é maior, gente As vezes aparece Num final de tarde As vezes aparece No olhar de alguém Uma frase de amor nos muros da cidade E fica muito forte Quando a madrugada vem Às vezes eu te sinto Nas canções do rádio Ai, Jandira Tem quatro dias que você chora sem parar? Não tô aguentando mais Tô vendo essa agonia Como é que você quer que eu fique? Meu casamento é amanhã O Raul sumiu Não deu mais notícias Não me abenço mais Às vezes parece que eu vou explodir Meu Deus Estou doendo de saudade Loucura O tempo todo O tempo todo Eu penso em você Lembranças Eu vivo mergulhado em lembranças E aí? Ele ligou de novo Até agora não Deus do céu O que será que tá acontecendo? Eu também não sei, Jandira A última vez que ele ligou Foi quando ele foi embora No primeiro dia Ele ligou dizendo que Encontrou tudo fechado No endereço que ele tinha E não ligou mais Onde será que essa mulher se enfiou? Henrique Eu tô desesperada O casamento é amanhã Jandira Tem calma Ele vai dar notícia Eu tenho certeza, tá? Fica tranquila Eu quero ser um sucesso nesse casamento Será que tem alguma gravata do pai Que serve em mim? Pois eu vejo isso pra você, filha Que gravata? O que é isso, gente? Eu não quero ver ninguém se arrumando aqui, não Não tem nenhum motivo pra festa Como não, Jandira? É seu casamento Mas por mim é todo mundo de luto Inclusive eu Tá casando Por que que é, filhinha? Eu, hein? Mamãe, gente, Eli Isso é ela, Eli? Cezinha Vem cá Que fule Se me pega, por favor Vai até a rodoviária Espera o ônibus Se o Raul aparecer Diz pra ele Vem pra cá urgente, tá? Pode deixar Meu pé de laranja lima 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 Não ligou, não deu notícias, isso está muito esquisito. É, Eugênia, eu também estou muito preocupado com o Raul, que não chega. Ai, meu Deus do céu, até a hora do casamento tem que dar um jeito, tem que dar tempo. Sabe o que mais? Eu vou acender umas velas para os meus santos, isso sim. Faz isso, Eugênia, e nessa altura do campeonato, quanto mais ajuda, melhor. E, qual foi? O que está acontecendo nessa cidade, hein? Parece que está todo mundo nervoso. E está mesmo, Diogo, a gente está esperando o Raul. Ele tem que chegar a tempo. A tempo para quê? Você quer mesmo saber? Quero, né? Pois eu vou te contar, Diogo. Há tempo de impedir que seu pai se case com a Jandira. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer meu pai sumir. Olha, Diogo, eu acho bom você se preparar, tá? Porque o Raul, ele foi buscar a sua mãe. E aí, Zezé? O Raul não está no ônibus, não. Ai, meu Deus. Eu estou perdida. Fica assim não, Jandira. Você não ama o Raul, de verdade. Ama? Amo. Não, ele também te ama. Quando duas pessoas assim se amam, elas nunca vão se separar. Como é que você sabe disso, moleque? Ah, eu sei porque eu sei. O Raul não é o príncipe. Tenho certeza que ele vai ficar com um cavalo branco, pegar você e levar você para bem longe daqui. Ah, Zezé. Você não toma jeito mesmo, né? Eu vou me vestir. Está chegando a hora do casamento. Nossa, Jandira. Isso eu não vou permitir. Você não pode casar assim, com esse vestido, desse jeito. E por que não, mãe? Eu acho que eu não devia ter sonhado tanto. A vida é uma droga mesmo. Você quer saber? A felicidade não existe. Eu vou retocar a maquiagem. Eu vou te levar. Que bom que o senhor veio, Donato. Obrigado. Eugênia, o que é isso? Está tão aflita. Parece que é você que vai casar, menina. A senhora ainda não viu nada, dona Santinha. Eu não sei nem como eu vou aguentar essa agonia até o final. Fique à vontade. Obrigado. Que roupa é essa, menina? Hoje o casamento é do seu pai? Já fiz muito em ter aparecido aqui, tá? Você acha que eu vou me arrumar todo pra assistir essa palhaçada? Nunca! Ô, Thiago. Olha lá quem chegou. Vai, cadê? Da luz. Olha o telefone. Cara, não dá pra você ir mais rápido, não, é? A minha felicidade está dependendo disso. Eu amei, vou fazer o que eu posso. Cara, não dá pra você ir mais rápido, não é? A minha felicidade está dependendo disso. Eu amei, vou fazer o que eu posso. Como a Jandira está triste. Coitada. Você reparou, dona Ana? Como é que as pessoas estão vestidas aqui? Nem parece festa de casamento. Não que eu seja contra. Eu até acho bom, né? Fica assim, uma festa mais à vontade, mais descontraída. Pra quem será que é? Você viu se chegou algum táxi? Até agora, nada. Jandira, minha velha, o juiz esse não pode esperar mais. Mas, Caetano... O que está acontecendo? Qual é o problema? Acho que não tem mais ninguém pra chegar. Foram poucos os convidados, como você queria. Tá certo. Eu tô errada. Assim é melhor, assim é melhor. Não fica assim. O alvo vai chegar a tempo. Podemos começar aqui de manhã. Certifico que no dia 18 de março de 1999, receberam-se em matrimônio o contraente Caetano Ferreira, comerciário de nacionalidade brasileira, viúvo, nascido em Vila Rica, Estado de São Paulo, filho de Felipe e Regina Ferreira. O contraente Jandira Soares do lar de nacionalidade brasileira, solteira, nascido em Vila Rica, Estado de São Paulo, no dia 15 de julho de 1958, filha de Paulo Estefania Soares. O contraente passa a assinar Jandira Soares Ferreira, adotar no Regime de Comunhão Parcial de Cristo. Observações pela Constituição. Certifico que no dia 18 de março de 1999, receberam-se em matrimônio o contraente Caetano Ferreira. Se alguém tem alguma coisa a declarar que impeça essa união, que fale agora ou cale-se para sempre. Pela autoridade a mim conferida, vos declaro marido e mulher. Meu pé de laranja lima Meu pé de laranja lima Isso nem parece festa de casamento. Você percebeu que ninguém teve coragem de vir me cumprimentar? Você queria que as pessoas viessem falar o quê? Meus pêsames, Jandira? Ai, desculpa. Eu falei sem pensar. Eu tô nervosa. É, mas você tem razão. Eu acho que nunca mais vou ser feliz. Olha só o estado da Jandira. Melhor seria que essa festa acabasse logo. Você tem razão. Não faz o menor sentido ficar prolongando essa agonia. Vamos lá, minha gente. O que é isso? O que é isso? Nem parece uma festa de casamento. Vamos lá, animação. Coloque uma música aí. Eu quero dançar com a minha esposa. Caetano, por favor. Eu tô com dor de cabeça. Ah, Jandira, por favor. Seu Caetano, o senhor não acha melhor a gente cortar logo o bolo? Porque parece que a Jandira está cansada. Não é? Então eu tô bem, né? É até bom mesmo que essa festa acabe logo, não é? Assim nós só podemos ficar só. Vamos lá, vamos lá. Vamos cortar o bolo. Vamos cortar o bolo. Mas antes do primeiro pedaço... Eu quero ganhar um beijinho da minha esposa. É, a Jandira é uma moça muito tímida mesmo, não é? Mas eu posso agradecer a vocês que lá no íntimo... Ela tá doidinha pra ficar solas coridinho dela, não é, Benzinho? Então, vamos lá. Opa! E agora, Godóia? O que é que eu faço? Mais um pouquinho de champanhe, meu bem. Não, obrigada, Caetano. Bom, Godóia, a sua família já foi embora. A festa já acabou. E eu e a Jandira gostaríamos de ficar sós. Sabe, São Manel, eu nunca vi um casamento assim, uma noiva chorando tanto. Mas não era um choro assim de emoção, felicidade. Era um choro de tristeza. Me deu uma pena da Jandira. Puxa, olha, Dona Naná. Ainda bem que eu não fui a este casamento, sabe? Porque eu não ia resistir a esta cena, não. A pobrezinha da moça sofrer tudo isso, aparecer desta maneira. Para o pai não ir para a cadeia. Mas é um absurdo. Realmente é um absurdo. Mas eu fiquei tão impressionada com o casamento da Jandira que eu já estava até esquecendo porque eu passei aqui. Eu passei aqui para lembrar o senhor de tomar o remédio daqui a pouco. Ah, viu? Sabia que o senhor ia esquecer, né? Daqui a pouco está na hora de tomar. Dona Naná, muito obrigado mesmo, porque eu não sei onde é que eu ando com a cabeça. Eu sei. Mas eu vou tomar. Toma direitinho e depois eu vou para casa. Eu só vou tomar meu café. É o segundo que eu tomo. Não exagera. É só o segundo que eu tomo e depois eu também vou para casa. Mas se não fosse a senhora, talvez não desse uma coisa. Para com isso, Marrel. Fica com Deus. Tchau. Enfim, sócios. Caetano, espera só um pouquinho. O que foi agora? Eu não sei. Eu não estou passando bem. Não quer tomar mais um pouquinho de champanhe? Para ajudar você a relaxar. Não, eu... Eu prefiro não beber. Não quer perder nenhum resenho. Não é? Você tem razão. Eu também não vou beber mais champanhe. Agora vamos, vem, vem. Não, não. Eu tenho que trocar de roupa, Caetano. Não, não. Para que trocar de roupa? Eu não ligo para essas coisas. Vem cá. Pai do céu, ligo. Está bem, está bem, está bem. Então vá. Eu fico esperando você aqui. Onde é que ela está? Onde você se meteu, Raul? Agora não dá para explicar, Godoy. Onde é que ela está? Na casa do seu Caetano. Ela casou? Ué, não teve outro jeito. Mas ela conseguiu convencer de que não ia viajar. E essa noite eles estão passando lá na casa dele. O que você vai fazer, Raul? O que você vai fazer, Raul? O que você vai fazer, Raul? Você está linda. Vem cá. Me dá um beijo. Não, Caetano. Por que não? Eu sou seu marido. Eu tenho esse direito. Estou com dor de cabeça. Hoje o dia foi muito cansativo. Podíamos dormir e amanhã, quem sabe... Amanhã é coisa nenhuma. Se você se casou comigo só no papel, isso é muito enganado. Não, me larga. Eu detesto você. O que foi isso? Solta ela, Caetano. Mãe. Meu amor. Que bom que você veio. O que você veio fazer aqui? Eu vim pegar a Jandira. Eu vou chamar a polícia. Chama, Caetano. Chama sim. Eles vão adorar saber a certidão falsa. Você não tem prova nenhuma. E a Jandira é minha mulher. Ele tem razão. Você chegou tarde demais, meu amor. Eu acho que chegamos na hora certa. Esse casamento não vale nada. Caetano ainda está casado comigo. E bigamia é crime. Letícia. Sentiu minha falta, querido? Meu pé de laranja lima. Meu pé de laranja lima. Seu Caetano, ele falsificou a certidão de óbito da mulher. Ah, meu Deus. Chegou ontem pra acabar com a festa. Mas o senhor tinha garantido que não ia cobrar, seu Caetano. Mas agora eu não mudei de ideia, ué. Eu quero que o Paulo pague tudo o que me deve e tudo se dá um postão. Nem lua de mel teve, Diogo. Por quê? Porque a dona Letícia apareceu. No final daquela rua tem uma casa com um quintal que tem um sonho e fantasia. Descobredor de coisas tem. Caçador de estrelas tem também. Olhar menino de pura magia. Cabalão de pá de prata. Raio de luar. Ágore na ventania. Toca no céu. Eterno brincar. Meu pé de laranja lima. Olhando lá de cima. Olhando lá de cima. O mundo é bem maior. Nesse balão de faz de conta. Voar de ponta a ponta. Brincar de ser herói. Meu pé de laranja lima. Olhando lá de cima. O mundo é bem maior. Nesse balão de faz de conta. Voar de ponta a ponta. Brincar de ser herói. Meu pé de laranja lima. Meu pé de laranja lima.